Olha, no Vale do Aço, uma mulher de 20 anos foi assassinada com vários tiros durante a madrugada. Segundo a polícia, a ação criminosa foi registrada dentro do apartamento onde Maísa Caetano de Almeida morava em Ipatinga. É o Lucas Alves que conta detalhes pra gente dessa ocorrência. Morta dentro de casa, né Lucas? Isso mesmo, Nico. Morta dentro de casa, numa cena não muito bonita, com certeza. As testemunhas acionaram os policiais após ouvir tiros na madrugada de hoje, por volta das 4 horas da manhã. Eles ainda ouviram também, depois dos tiros, alguém dizer Bora Menor, Bora Menor. Em seguida, escutaram barulhos do motor de uma motocicleta sair em alta velocidade. A chegada da polícia na residência encontrou o portão e a porta do apartamento do segundo andar dela abertos. Assim que entraram na residência, encontraram a mulher caída sobre a cama, em meio a muito sangue. A equipe do SAMU foi acionada e o médico constatou a morte da jovem de 20 anos. O local foi isolado para o trabalho da perícia da Polícia Civil e constatou 19 marcas de tiro entre entradas e saídas nela. Na cena do crime foram encontrados, Nico, 17 cartuches de munição, calibre .38. A maioria dos tiros foram na região da cabeça e do tórax, mas também acertaram os braços e uma das pernas. Informações inicialmente apuradas pela Polícia Militar indicam que Maísa seria moradora da cidade de Inaki e a suspeita de envolvimento dela com tráfico de drogas na cidade onde morava, em Belo Oriente, cidade, distrito de perpétuo socorro, e na residência no bairro Cananzinho e Patinga, onde ela foi assassinada. Nico. Obrigado, Lucas. Que violência, né? Que violência, né? Uma jovem nova, né? É claro que a polícia que vai investigar, né? Saber os desdobramentos disso, qual relação tem esse crime com outros crimes e por aí vai, né? Mas é uma jovem de 20 anos, né? Que violência. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.